Eita, ó a capa do Superman voando aqui, bicho. O cara é quente, ó. Minho irmão, a capa tá voando antes dele voar. O cara é... Cristo feliz. Cristo feliz. Vá tomar banho, vá, meu filho. É, olha, vamos deixar isso. Sim? Quem é que vai tomar banho com vocês mesmo? Quem é que vai? Esse daqui é? Esse rapaz? Dá um banhozinho dele. Ó, esse rapaz. Eu tomo dois, a gente tem que dar. Fez até a barba hoje pra quem... Pode ir, pode ir, por favor. Em direção ao banheiro. Muito bom. Não, aí é censurado. Obrigado. Obrigado. Obrigado.